A outra máquina de fazer espanhóis é, em primeiro lugar e mais importante, uma exposição individual de Rua Domingues. Rua Domingues, artista nascido na Venezuela, mas que muito cedo veio para Portugal, onde fez toda a sua formação académica, com excelência, com exposições em Portugal e no estrangeiro, vários prémios. É um artista acarinhado pela Zette Gallery por DST Group há mais de 5 anos. E esta é, de facto, a primeira ideia, porque há duas dimensões da pintura do Rua Domingues que o tornam verdadeiramente singular. O primeiro é o facto de o Rua Domingues ser uma espécie de herdeiro dos mestres do barroco, conseguindo trazer essa expressividade, essa imotividade e também essa precisão na representação das anatomias para a sua pintura. E depois consegue, simultaneamente, ser também um artista que é um verdadeiro operário das vanguardas. E digo operário intencionalmente, porque ele coloca todo o seu corpo, toda a sua mente, o seu intelecto, o seu coração, ao serviço da obra de arte. Na obra de arte do Rua Domingues há muito mais do que trabalho de pintura ou trabalho de desenho. Há gesto, há movimento, quase como se fosse uma dança que o artista faz em vários momentos, um ato performativo de que é a base da sua pintura. Quando Rua Domingues está a representar as figuras humanas, genericamente, que representa, mais do que estar a representar, ele está a entrar dentro da sua própria pintura. E esta foi a primeira ideia que, de facto, nos interessou. Trazer para a Zet Gallery um artista que, dentro daquilo que é um quadro de figuração, consegue ser singular e original. Há alguns meses, Rua Domingues falou-nos deste extraordinário projeto. Um desafio que lhe havia sido lançado por Walter Ugumain e pela Porto Editora para fazer uma espécie de ilustrações da 25ª edição deste romance maior de Walter Ugumain, A Máquina de Fazer Espanhóis. Mas Rua Domingues não é ilustrador. Então, agarrou este desafio e aquilo que propõe para esta reedição deste romance maior do Walter, um escritor amplamente premiado e muito querido do grande público, o que ele propõe, mais do que ilustrações, são desenhos cujas reproduções integram o livro. E nesta exposição, em que mostramos esse trabalho em inédito, aquilo que vemos não são apenas os desenhos originais que deram origem às ilustrações do livro, mas são, sobretudo e muito importante, os trabalhos de grande formato que o Rua faz antes e depois até da própria reedição do livro. Ou seja, há um trabalho de pensamento, de colocação de hipóteses, de interpretação desta história que Walter Ugumain nos traz em 2010, ano em que o livro foi publicado pela primeira vez. E então, A Máquina de Fazer Espanhóis é um romance em que Walter Ugumain nos conta a história de António Silva, um personagem que, depois de uma vida passada em parte durante o Estado Novo, sentindo as agruras daquilo que foi o fascismo, uma vida muito difícil, mas vivendo um grande amor, tendo filhos, uma família feliz, depois da morte da sua esposa, é deixada, é abandonada pela família, como ele próprio descreve, num lar de idosos. E a história passa-se em redor, então, das aventuras do António Silva e de outros personagens que ele vai encontrar nesse lar, nessa casa feliz, e que vivem, digamos assim, uma espécie de dicotomia entre aquilo que é o exercício da sobrevivência, o exercício dessa sobrevivência o melhor possível e, ao mesmo tempo, o sentimento de abandono e a certeza de estarem a caminhar em direção ao fim, em direção à morte. Quando começamos a preparar esta exposição, parecia-nos muito claro que, além de apresentarmos estes trabalhos do Rua Domingos, teríamos também que incluir algumas das frases, algumas das citações do livro do Valtero Romain. E nessa escolha dessas citações, não quisemos, de modo nenhum, ser brandos, porque aquilo que nos interessava, de facto, era ter aqui uma oportunidade para refletir, a partir da arte contemporânea, refletir sobre um tema que nos interessa a todos e que, talvez, durante este período pandémico, se tenha tornado numa realidade muito mais visível, muito mais perene, ou seja, as condições, ou a falta de condições nos lar de idosos. Uma das temáticas muito abordadas por este personagem, António Silva, tem a ver com a sua ausência de fé. Uma ausência de fé que ele questiona, que o faz questionar a própria fé que os outros colegas têm. E é por isso que a primeira citação do Valtero Romain que nós escolhemos é, precisamente, um momento em que António Silva questiona Anísio, o personagem que tinha sido diretor do Museu Nacional da Arte Antiga, a dada altura o livro faz-nos fazer isto, ir pesquisar. Será que ele foi mesmo diretor do Museu Nacional da Arte Antiga? E, portanto, esta primeira citação é, precisamente, um questionamento dessa fé. Porquê que o Anísio, que era uma pessoa tão inteligente, ou intelectual, tinha fé? E esta questão da fé vai acompanhar todo o livro. Quando entramos na Zette Gallery, este corredor pretende ser, ao mesmo tempo, a procissão e o processo. Então, a procissão, porque a primeira evocação é essa questão da fé, e o processo, porque a seleção de obras que estão neste corredor são, precisamente, as obras que estão sobre papel, sem qualquer tipo de moldura, e que evidenciam o processo do trabalho de Rua Domingos. Em Rua Domingos é mais importante, ou quase tão importante, o processo como o resultado final. E, portanto, nesta seleção, nesta primeira seleção de obras, temos um conjunto de trabalhos que também vão evocar as várias temáticas que depois vão surgir no livro. E, portanto, nesta primeira seleção de obras,